Eventualmente, sim. O telefone não deixou de existir, se calhar o telefone fixo deixou de existir, mas toda a gente hoje em dia anda com isto no bolso para todo o lado. Nós continuamos a ter telefone e a comunicar por telefone. Não era no formato que era há 50 anos atrás, há 30, há 20. E cada vez mais os meios vão se adaptar à vida, ao dia-a-dia das pessoas, a tornar mais confortável, mas a televisão, se calhar, como a conhecemos, no formato que a conhecemos, vai deixar de existir, mas vai evoluir. Não se deixa de consumir conteúdos, mas em vez de se consumir televisão, se calhar consome-se mais no telemóvel, mais no tablet, de uma forma mais dinâmica. Se eu não gosto deste vídeo, deste programa, vou ver o programa seguinte. Não tenho que estar à espera pelo intervalo ou pelo programa a seguir para mudar. O grande auge dos anúncios da televisão aconteceu em determinada altura, que entre programas apareciam os anúncios e toda a gente tinha que assistir aos anúncios. Porquê? Ainda não existiam os telecomandos, ainda não existiam vários diversos canais. Portanto, a pessoa estava sentada, a televisão estava ali ao fundo, quer dizer, e para a pessoa se levantar para ir mudar de canal, estava ali sentada e via o anúncio. Ao fim de determinados anos, apareceram os telecomandos e apareceu a televisão e as pessoas, ok, está a dar o anúncio, não me interessa o anúncio, vou mudar de canal enquanto está a dar os anúncios naquele e depois torno a mudar. Hoje em dia já foi mais um passo, hoje em dia já não preciso estar à espera que àquela hora a não ser eventos desportivos ou qualquer coisa, o live, lá está aqui o live, é muito importante, mas a não ser casos de eventos, o programa X ou Y não preciso estar à espera da quinta-feira às 9h30 da noite para ver. Eu vou à internet, vou ao Netflix, vou ao determinado, ou faço, ou vou ao canal, que agora há as boxes, e vejo cinco ou seis programas. Gosto de uma série e não estou à espera semana após semana, vejo cinco ou seis episódios seguintes, de seguida vou ao YouTube e vejo aquele programa. Não preciso estar naquele momento. Isso tem a ver com a comodidade de consumir os conteúdos, as pessoas não deixam de querer consumir conteúdos, continuam a querer consumir, consumem de forma diferente. Em vez de ser àquela hora, quando o editor ou o administrador ou quem faz a escala do programa de televisão decide que vai transmitir aquilo, não. A pessoa, ok, apetece-me ver agora e vou ver agora. Pego no meu telemóvel, pego no tablet, pego na televisão, o meio que seja, e vou ver. Portanto, há aqui uma grande mudança. Antigamente precisava de estar em casa para ver, hoje posso estar no café, no autocarro e vou a ver um vídeo, vou a ver um filme, vou no avião e levo um filme para ver, não preciso estar a ver o filme que o avião vai transmitir, eu levo no meu telemóvel, no tablet ou no portátil e levo os filmes que quero ver ou as séries. Portanto, há essa mudança de comportamento muito grande que tem a ver com a tecnologia que vai evoluindo, com a internet e com a disponibilidade e acessibilidade aos conteúdos 24 sobre 24 em qualquer lugar no mundo. Tchau. 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 Tchau.